Você sabia que nós chamamos o Zocrinho pra fazer um canal de moto e nós ia bancar tudo e ele não quis antes de vocês? Você já tinha o seu, você já tinha, o Cássio já tinha, mas não tinha esses caras agrandando Instagram nenhum. Tinha, esses caras estavam lá, mas não estavam outros. Vocês mandaram a proposta do Zocrinho. Nós falamos, Zocrinhos, você vai estourar, porque você é um cara carismático. Eu, eu rodei, mano, eu já rodei, não todo o Brasil, mas eu já rodei pra caramba. Tá ligado que eu trabalho com busão também, né, Fio? Sim, Fio, tá ligado. E eu já trampei de venda, eu falo assim, todo lugar que eu falo o nome dele, alguém conhece ele. E detalhe, eu nunca vi ninguém falar mal desse mano. Zocrinhos era conhecido antes de ter internet. Então eu falei, Zocrinhos, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar o seu canal de moto, eu e o Udys vamos te ajudar em tudo que for preciso, o Udys vai ajudar a editar e tal e tal. Quando o bagulho engajar que estiver andando, você some, arruma sua equipe pra editar pra você e tal. Por que, Fio? Pela gratidão, tá ligado? Pela gratidão do que ele fez pra modalidade e pelo respeito que ele tem por nós até hoje. Esse cara pegou o microfone no Graja uma vez. Falou que a gente sofria pra que alguém falasse. Tá ligado? O que nós queríamos que alguém falasse, quem falou foi ele. Foi ele, tá ligado? Porque a gente, é ruim a gente ficar falando da gente mesmo. Não, não dá. Tá ligado, né, Fio? Não dá. Então a gente, em forma de gratidão, a gente chamou ele pra fazer esse projeto. Ele não quis e ele, tipo assim, ele falou de uma forma pra mim, que naquela época, não sei, tipo ele tava numa transição, que ele falou meio que, tipo, mano, eu não tô pelo dinheiro, não quero só isso, quero viver assim e tal. Aí eu fiz até um exemplo pra ele. Eu falei, tá bom, Zatinho, cê fala que quer viver com pouco, porque pra você tá bom. Cê já ajudou alguém na rua, em algum lugar com dinheiro? Aí ele falou, já. Eu falei, conta uma aí que cê fez. Ele falou, ah, mano, semana passada eu parei a moto não sei aonde lá no centro, tá ligado? Em algum lugar da cidade. Tinha um morador de rua lá. Eu perguntei se ele já tinha almoçado, ele falou que não. Então, eu peguei 10 reais e dei pra ele, falei, compra o Marmitex pra você. Aí eu falei, então, cê não ajudou esse cara com 10 reais? Se você tivesse 100 reais naquele dia sobrando, você teria coragem de ajudar 10 moradores de rua? Ele falou, sim. Eu falei, então, Fifi, o dinheiro multiplica aquilo que você já é. Cê pode ter mais dinheiro, não vai te mudar, você já é um cara da hora. Se você hoje ajuda um morador de rua por mês, cê vai poder ajudar 100, 200, 300, de repente montar até uma ONG, tá ligado? Cê vai criar riqueza. Cê vai injetar numa ONG e ajudar, cê vai criar riqueza. Aí ele ficou assim e tal. Hoje, ele tá correndo atrás disso. Se ele tivesse feito naquela época... Ah, sim, eu nem sei se ele tá correndo atrás. Mas também tudo tem seu tempo, né? E também não quer dizer que a gente que tava certo, né, Fifi? A gente era aquilo lá mesmo. Mas seria da hora, não seria Fifi? Seria pra caramba. Ele ia estourar. Falta isso, mano. Ó, hoje mesmo no YouTube que tá mexendo com o Motta, que tá postando vídeo, é poucos caras, velho. Poucos. O Hugo posta um pouco, né? O Hugo posta um pouco. Eu tô postando todo dia dois, três vídeos só. Renato posta. O Renato Garcia, mas o Renato Garcia não é de moto. É nem o entretenimento, que tem a moto ali, né? Tem a moto, né? Mas não é bem de moto. Mas é, vai o Renato. Só, mano. O ALN posta um vídeo por mês. É que também o YouTube limitou bastante os caras, né, mano? Limitou, Fifi, mas... É o que a gente tava falando antes de começar o programa. Cê começou essa parada por causa de visualização e por causa de dinheiro? Não, mano. A visualização, sim, mas não por causa do dinheiro. Eu queria popularizar o bagulho. Tipo assim, a gente quer a visualização mais do que o dinheiro. Isso. Tá entendendo? Mas a gente não começou só por isso. Só por isso. E eu, tipo, quando eu me pego com esse pensamento, porra, não tá pagando, não tá entregando, não tá não sei o quê, não vou fazer não. Aí, eu mesmo tento depois, caramba, eu não comecei por isso, caralho. Eu tô precisando de uma parada errada. Porque eu já nem comecei por isso onde eu tô. Então, não, mano. Não vai pagar, não vai dar porra nenhuma. Foda-se, eu vou postar. Ah, não tá pagando? Eu vou investir. Vou montar um podcast que eu sempre quis fazer. Essa é verdade. Fazer podcast era saveiro, caralho. É mesmo. Você entendeu? Então, mano, é isso, Fifi. Quando eu me pego nesse pensamento, ah, não tá pagando, não tá não sei o quê, não comecei por isso. Então, quando nós mesmo se pegamos nessa parada, ah, pô, o canal aqui, ah, não deu visu, não sei o quê. Não, 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 não. Não vamos brisar nesse lado, não. Vamos só, vamos ver os comentários aqui, ver o que a galera tá achando. Sempre tem alguém pra falar um bagulho da hora. Vamos ver o que a gente pode ajustar, né? É. É mesmo, Fifi. Tem vezes que você falou da visualização, a gente já faz mais uns pontos aí. Que, às vezes, até tá pagando bem, Fifi, mas as views não tá bom, eu tô insatisfeito. Se eu tivesse mais views e menos dinheiro, às vezes eu tava mais. Tava mais satisfeito, exato. É, acontece muito, mano. Na verdade, Fifi, é isso, pelo menos pra mim, é o que acontece. Tipo, se pagasse menos e desse mais visu, talvez a gente fica, não que a gente tá reclamando. Não, não. Mas você, acho que a rapaziada pegou a visão da parada, que a gente faz, às vezes, também pelo carinho de ter a galera por perto, né, mano? É da hora. E mostrar o que a gente faz também, né, mano? A gente quer mostrar o que a gente faz, né, mano? É da hora. Qual que é o tipo de vídeo no seu canal que tá mais pocando agora, Fifi, que a rapaziada gosta de ver? Agora, Fifi, nós abrimos uma série chamada Minas no Grau, a gente tá levando só as meninas, mano, no Grau. Sério? É uma coisa que não era popular antigamente, né, pai? Antigamente a gente não via uma mina. Não era não, não é ainda, né? Não é ainda, mas assim... Você tá fazendo. É isso, comparado a antes, agora eu vejo alguém, antes eu não via ninguém, sabe o que é ninguém? Eu não via mina, mano. E aí a gente tá fazendo isso, tá fomentando o esporte agora pras meninas, tá ligado? Com essa série. A gente... A gente até patrocina uma mina, Fifi. A gente patrocina a Julinha. A Julinha, a Julinha... É, inclusive ela é o... Ela tá indo, ela tá assistindo você agora. Por causa do... Um salve pra Julinha aí. Ela era 4,6 também por causa do... É, do Valentino? É, igual. Aí sim, hein, Julinha, já gostei de você, mano. É, Julinha é 4,6. É isso aí, 4,6 na parada. Então, ela é monstro, aí a gente patrocina ela. Quanto anos ela tem, Fifi? Acho que é 13? 14, 14, 14, 14. Pra vocês patrocinar uma pessoa, tipo... Não, aí a gente... O que que atrai em vocês, assim, ah, vocês veem uma pessoa, um cara que anda bem, uma mina que anda bem, é o esforço, é o brilho no olho, o que que é, Fifi? Fifi, eu vou falar um bagulho aqui agora, não é pra se engrandecer. É o que toca no coração, fala aí. Não é pra se engrandecer, mas pra explicar um pouco disso, que acho que é necessário pra introduzir esse assunto. A gente já deu mais, entre quadros e bicicletas, mano, a gente já deu mais de 50, nós fizemos a conta, hein, meu pai? Caralho. Só que realizando sonhos, acho que a gente tem 9. Enfim, ou seja, nem tudo foi botado, eu quero dizer. Mais realizando sonhos? Que a gente dá uma bike pro inscrito. Eu vi, já vi. Então. Esse a gente faz e filma, mas o que ele tá dizendo é que a gente já deu mais de 50, muito mais de 50. É, recentemente a gente deu uma bicicleta. E entre bicicleta, quadro, reformar e tal, não sei o que. Então, aí eu não tô falando isso pra, ah, os caras, eu tô falando, eu dei, não é isso, mano, não é isso. O que eu quero dizer é que a gente, de certa forma, então, sempre ajudou as pessoas de patrocinar do jeito que a gente conseguia, entendeu? Sim, o que tava no alcance. Só que hoje a gente já consegue fazer um bagulho financeiro. Então, ela foi a primeira a ser, de fato, uma atleta patrocinada oficialmente, tá ligado? Com um documento assinado, com uns pais cientes, tipo assim, com uma bike de quase 2.500 reais gratuita pra ela, tá ligado? Aí sim é um patrocínio, mas a gente sempre deu quadro pros moleque, os moleque na época que tinha o Gil, os que lançou, nenhum da equipe pagou quadro. É, e até hoje não paga. Até hoje o moleque não paga lá. Todos os moleques que trabalham com a gente, eles não pagam quadro, eles trocam de cor. Origiou da cor, ele vem e fala pra mim, ó, eu queria pegar um quadro e tal. Aí pega. Vai lá e troca, tá ligado? Então assim, mas oficialmente só a Julinha mesmo. É, e o fato dela ser patrocinada, é, porque é mulher, obviamente, né mano, uma menina. Algo diferente. Ela anda muito bem. Muito. Ela tem o carisma e ela tem um público que ela criou antes, antes da gente patrocinar. Ela já tinha um público, tá ligado? No Instagram. Então assim, ela tem um potencial de atleta mesmo. Certo. Ela tem um potencial de atleta. Agora a única pena é que eu percebo, aí o Yus, a gente percebe que em breve ela vai pra moto. Só ela fica a maioridade. Ela vai pra moto? É, uma pena que ela vai largar a barca, eu acredito. Mas como você sabe? Porque ela já falou. Porque ela já falou. Caralho. Caralho, que moral, hein, Vifio? Nossa. A pizzaria Família Almeida mandou? Ah, não vai, não. É, Família Almeida? Família Almeida, mano. Isso, agradeço. Cadê a tampa? Cadê? Cadê? Tem a tampinha aí, ó. Olha o Sassá aí, ó. E aí, Sassá, dá um salvinho. Valeu, mano. Aí, ó, Fifio, ó, que moral, hein? Vamos sortear mais um Pix? Vamos aí, vamos aí, Fifio. Você que manda. Vai mais aí que o outro... Você que manda. Parou. Parou, deu pra ver aí? Deu, tá. Comentou foguinho, foguinho, foguinho. Aí o próximo. Calma aí, não. Vamos sortear de novo. Tem muito foguinho aqui, vai. Foi. Parou agora. Parou. Pode soltar. É o... Perifa. Comentou, é Gessé do Grau, ó. Tá seguindo nós, ó. Certo. É das motos ou da bike? É da moto, não. Da moto? Aí, ó, Gessé. Aí, ó, Gessé. Gessé do Grau aí ganhou. Corta aí pro Gessé. Pegou o Gessé do Grau? Aí, Gessé, ganhou 50. Se eu comer ele, eu vou ficar... Fifio, estourou. Tá igual criança, cara. Você tá ligado aí. Aí, estourou. Aí, cês tão se lambendo aí. Dá a equipe, fez o notebook. Fifio, ganhou o PIP de 50. Gachorro, dá só o salvinho. Ah, não é, não. Pô, já que foi aqui, Fifio. Da hora. Mas pega uma salgada pra nós aí mesmo, porque aí... Deixa eu ver se ele vai trazer um caso. Pode ser servido. Na mão mesmo aqui, Fifio? Ixi, do jeito que você quiser. Corta aqui. Aqui, ó. Eu não tô com fome agora não, Fifio. Daqui a pouco eu como. Não é desfeita, não. Deixa eu salvar aqui. Apaga aqui, ó. Aê. O cara jogou em mim, cara. Caramba, geral aí comentando. Rapaziada, vai comentando aí. Daqui a pouco... Só mais um. Só mais um. Só tem mais um PIP de 50. Vai comentando aí que daqui a pouco a gente já vai carregar. Comenta aí pra vir novos comentários, tá bom? Mano, já tem... Mano, mais de 3 mil comentários, mano. É muita gente engajada. Cê é louca, rapaziada, é maluca. Mais pizza. Vai matar nós, caralho. É... Ai, que cena ali que cê montou faz mó tempo. Eu nem fomei. Cês não vão comer não, mano? Cês se abandonei, mano. Ah, os caras já tá comendo ali também. Nossa. Ó, mas tá vivendo aí. Cês notaram... Ô, cês notaram que eu sou magro, né? Então, é... Cês... Olha, trouxeram pizza pra caralho. Mas os caras querem me engordar. Na moral, não é porque é merchan que eu vou falar, não, mano. Bagulho. Essa aqui... Responsa, não tá? Responsa, responsa. Na moral mesmo. Fifi, ó, tem que respeitar. Na moral mesmo. Familiar o medo, o cara é brabo. Quanto pedaço de pizza cê come, Ud? Quatro quando tô com muita fome, mano. Porra, cê é magro de ruim, então. Não é qualquer pessoa que... Não, mas quatro é o recorde. Eu já sou, comum sempre, três pedaços sempre. Então, cê é magro de ruim, porra. Mas a barriga tá vindo, Fifi. Tá vindo? Tá, parece que eu tomei cerveja a vida inteira. Eu nem bebo. Quanto ano cê tá agora? 27. Ah, então é isso. Já o metabolismo já tá começando a dar aquela freada. E o editor de vídeo tá como? Igual o piloto de caminhão, Fifi. Tá sempre paradão, sentado. Ah, é. Rapaziada, pra quem não tá ligado desse moleque, ele não é só top como apresentador. Cê é um puta filho da puta na edição, mano. Valeu, Fifi. Dá um... Como é que cê aprendeu? Morde aí, morde aí. Não, não, não. Depois eu... É... Sabe amantes do grau? Inclusive o Gaguinho era tipo o cabeça do bagulho. Os vídeos, tá ligado? Eles gravavam lá e o Gaguinho ficava responsável pela edição. Então, isso em 2007. Eu já comecei vendo aquilo. E como eu criei minha equipe, falei, porra, eu criei a equipe, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que puxar o bonde, né, mano? Eu sempre fui assim. Na rua, eu que já fazia vaquinha pra arrumar a bola, já organizava o bagulho pra fazer o futebol, puxei meu pai. Aí na equipe eu fiz a mesma fita. E aí falei, mano, tenho que editar. Até dei um salve no Gaguinho uma vez. Ele era parceirão meu. E eu falei, ô, mano, tem como cê editar pra mim? Hoje eu entendo, tá ligado? Quem sou eu no cenário pro cara me editar pra mim? E aí eu acabei indo correr com as próprias pernas, mano. Aí comecei a editar no Movie Maker. Chegou a pegar, filho? Movie Maker é foda. Cê só emenda o vídeo, põe a musiquinha ali. Enderiza o vídeo, fica quadrado. A transição não dá pra escolher muito, como metade do vídeo que cê põe na transição. Não, e o melhor é os textos, né? Nossa! Ele só brota, aí sobe, assim, ó. Parece um karaokê, tá ligado? Eu costumo falar que, sem querer, o Gaguinho passou o ensinamento pra ele, tá ligado? Também acho. Porque se o Gaguinho tivesse feito, ele não teria corrido atrás desse filme. E aí ele não seria, tipo, talvez, o editor que ele é hoje. Sim. Depois de um tempo, teve uma... Com certeza ele não seria o editor que é hoje. Ele não gosta de falar, mas eu falo. Depois de um tempo, teve uma parada, ele jogava Couch Strike, CS, tá ligado? E teve uma parada de uma marca, Razer, né? Razer? Mundial. Já viu uns vídeos de CS. Sim. Já, pra caralho. Então você já tinha uma noção de como que era a parada pra ficar da hora. A edição era das jogadas dos pró, tá ligado? E a bala era gravar os caras jogando, editar e mandar pros caras, tá ligado? E o bagulho era mundial, muito editor mesmo. Tinha bastante. Aí eu falei, Hudson, só de você participar, mano, você já não é qualquer um. O Caio também deu a maior moral. Ele entrou, Fifil. Primeiro lugar. Toma. Vrau. O vídeo tá no canal lá, no Udmovis, até hoje. Ganhou em primeiro lugar o bagulho. Quem gosta de jogo, quiser editar lá, Frenetic Udmovis, tá ligado? Udmovis, cê acha lá. Aí, Fimeza, né, mano? Mano, ganhei, ó, um mouse de mais de 500 contos, um fone. Hoje é caro também. E ganhei um mouse pad daqueles grandão, tá ligado? Na época não é todo mundo que tinha. E mais uma cota em euro ainda. Caralho. Aí vai vendo. Quando foi no outro ano. Você ficou fofo. No outro ano, os caras lançaram o outro campeonato. Aí ele entrou de novo, pegou em segundo. 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 Aí nós fomos ver os comentários em inglês, em várias línguas. Todo mundo falando que ele era no primeiro. Aí depois eu fui mais um, aí eu fiquei em terceiro. Aí esse teve os comentários. É, no terceiro teve os comentários falando que a maioria achava que no mínimo era primeiro ou segundo. Mas como ele já tinha ganhado o primeiro, aí os caras meio que... Deu uma... Mas tá bom, mano. Mas ó, primeiro eu não ganhava não, na minha opinião. Eu também edito, eu sei. O cara era brabo. Brabo demais. Entendi. Mas num segundo dava, tá ligado? Eu ganhava uma moeda a mais. Aí eu acabei vendo que, Fifi, era tempo editando, Fifi. Nossa. Quanto tempo, Fifi, pra editar aí? Dias e dias, mano. Tipo assim. É mesmo, nego? É, mano. Quanto tempo de vídeo deu editado, pronto? Cara, bem curto, mano. Se viesse uns quatro minutos era muito. Mas por quê? Caralho, mano. Pensa a edição, rapaziada. E Fifi, no CS? Pro Hudson falar que é treta. Porque, ó, quando eu fui lá gravar com você, aquele vídeo lá, mano, tinha áudio meu, áudio dele, quinze câmeras. Quatro caras gravando. Cinco bikes. Meu Deus do céu, mano. Como é que esse cara vai saber as bikes que eu usei, o áudio? É foda. E no CS, você tem que gravar, Fifi. A jogada existe. Mas você faz um controle de câmera livre, tá ligado? Então, por exemplo, o bonequinho tá ali correndo, você que vai fazer o ponto da câmera. Esse ponto vai até aqui, até aqui, até aqui. E é meio por comando, na época. Não era igual hoje. Então, pra gravar, que era foda. Tinha que gravar, tinha que fazer o comando, tinha que ser o cameraman. Isso, e o editor. Dentro do jogo e o editor. Isso. Então, por isso que demorava pra caralho também.